Vendido no índice e comprado no dólar UBS, Bradesco Ideal na venda, XP na compra. Tudo lindo, tudo fluindo nessa terça-feira. Venda de índice e compra de dólar. Bora pra cima. O juros tá subindo, o VIX tá caindo. E vamos mais. Que Deus continue abençoando e prosperando a todos. No nome do Senhor Jesus. Este top curto ao longo sala, R$ 99. O dólar bateu na máxima, pagando 15 pontos, o índice R$ 350, já é meta. Vai botando no bolso aí e bora. Deus continue abençoando, prosperando. Estamos ali vendido no índice, comprado no dólar. Tudo nosso. Este top curto ao longo todo dia tem. Vem pro ganho. Deus continue abençoando, prosperando. Quem já bateu meta, fica ligadão aí. Bota no simulador e não entrega resultados. Meta já batida já nas contas maiores aqui do COP. E que Deus continue abençoando e prosperando. No nome do Senhor Jesus. Sala operacional stop curto ao longo indicadores. Vencedor todo dia tem. Planilha quântica, bookmap, profit pro da Genial. Gratuito com zero corretagem. Índice já pagou, dólar já pagou. Quem quiser vai carregando a trela stop. Vamos ver se vem mais. arrays. Eu já te amo.